Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos, vamos estar realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove, realizando esse trabalho em todos os templos. Teremos a mesma reunião. Dê as primícias a Deus. Venha buscá-lo. Pegue a sua família e priorize a Deus. Coloca Deus no centro da tua casa, da tua família, da tua vida. Olha o que diz aqui, em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você já deve ter ouvido várias vezes. A gente colhe o que a gente planta. Se você planta jabuticaba, não vai colher manga. Se plantar arroz, não vai colher feijão. Vai colher aquilo que plantar arroz. Não é? Então, o generoso, ele vai prosperar. E o que dá alívio aos outros, recebe alívio. Muitas pessoas não entendem nada e não dão atenção à generosidade e ao alívio, ao aliviar a vida de outra pessoa. Tem gente que não se preocupa com isso. O que ele puder pesar, ele pesa. Só que, se você dá alívio a uma pessoa, você recebe alívio, se você pesa a vida dela, você também vai receber muito peso sobre a tua vida. Porque você vai colher aquilo que você plantou. Então, generosidade é quando você é capaz de compreender o lado do outro, apoiar, estender a mão, de todas as maneiras. isso pode ser financeiro, isso pode ser um favor que você faz para uma pessoa. Porque tem coisas que há favores, há situações que nós podemos fazer, favorecer alguém e, às vezes, a pessoa pode agir com omissão, deixar para lá, não fazer aquilo que ela podia fazer. Ela podia estender a mão. Favorecer de alguma maneira. Quando você entende a dor do outro, quando você se propõe a ouvir, que às vezes tem pessoas que elas só querem ter alguém para ouvi-las. E aquilo é um ato de generosidade. Então, quando você apoia alguém num momento difícil, você age com generosidade. Você vai prosperar, diz a Bíblia. Mas há pessoas que são egoístas ao extremo e não se preocupam em nada, em apoiar, em serem generosas. Mas o egoísmo é que controla a vida delas. E aí ela não entende porque a vida dela é tão amarrada em tantos aspectos, em tantas áreas. Mas por quê? Porque quando ela tem oportunidade de ser sensível, de agir com sensibilidade à situação de alguém, não age. Quando ele pode ser generoso... Sabe, às vezes eu vejo gente pedindo a Deus para fazer algo por alguém que ele mesmo podia fazer. Ele mesmo. Tem muita coisa que a gente pode fazer pelas pessoas. Muitas. Às vezes é uma carona que você dá para alguém. É algo que você sabe que ela precisa e que você pode. Você pode ceder. Você pode dar. apoiar. Você pode apoiar. Então tem várias maneiras de você apoiar alguém, de você ajudar alguém. E às vezes tem gente... Há pessoas que não se preocupam nem um pouquinho. Ele nunca tem em mente a ideia de ajudar alguém, de apoiar alguém, de fazer alguém sorrir. Ele não está nem aí preocupado, ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. Só que isso faz diferença na vida da gente. Quem vive preocupado só consigo mesmo, olhando para o próprio umbigo, vive de forma egoísta. Quando você se abre e decide levar alegria, apoiar outras pessoas, isso te leva a prosperar de todas as maneiras. generosidade, viu? Generosidade. Às vezes você não tem noção o que um sorriso pode fazer na vida de outra pessoa. Às vezes quando você chega e sorri para alguém, aquilo faz diferença na vida da pessoa, de quem está recebendo. Não acho que isso é conversa, não. É só você que está aí analisar o quanto é bom quando alguém chega sorrindo, aberto, feliz perto de você. Ou quando alguém chega carrancudo, de forma grosseira. É muito gostoso você ter a companhia ou ser atendido por alguém que está sorrindo, está sendo gentil. Gentileza faz bem, faz bem para a alma. Generosidade faz bem para quem age com generosidade e para quem recebe. Faz bem para os dois, para os dois lados. Para quem está sendo generoso e para quem está sendo favorecido com aquela generosidade. E isso faz diferença na vida. Está aqui, a Bíblia diz, o generoso prosperará. Pessoas que são generosas, elas prosperam. E quem dá alívio aos outros, recebe alívio. Eu conheço pessoas que a vida é pesar a vida de outra pessoa, a vida alheia. Ele pesa. Ele pesa de todas as maneiras. Infelizmente tem gente que é um peso. Que ele veio ao mundo e ao invés dele se colocar como bênção, ele se coloca como um problema. Só como um problema. E você deve pensar sobre isso. Porque pessoas que pesam a vida dos outros, certamente a vida delas será em muito pesada e difícil. Mas quando você leva alívio para os outros, você recebe alívio. Então, é aquela palavra amorosa, gentil, aquele ato de generosidade. É aquele apoio que você dá para aquela pessoa. Às vezes ela já está com um problema, ao invés de você ir lá e descarregar mais problemas, você trabalha para ajudar, para aliviar. Tem gente que é uma bênção, ele alivia o fardo que o outro está carregando. Outras não. Outras pesam ainda mais. Então, analisa. Você como marido, você alivia a vida da tua mulher ou você é um fardo na vida dela? Ou você aí como esposa, você leva alívio para o teu marido ou é um fardo? Você aí como filho, você alivia a vida dos teus pais ou você tem sido um fardo? Analisa. Você, na vida das pessoas, você é bênção ou é um problema? Você é bênção? Ou quando você chega, a paz vai embora das pessoas? Elas podem até estar em paz. Mas você chega, você já chega batendo porta, brigando com as pessoas, reclamando de tudo. Reclama já desde a entrada. Reclama disso, reclama daquilo, reclama da comida, reclama da roupa, reclama do colchão, reclama da vida, reclama de todo mundo. Você é uma pessoa que alivia, que ajuda ou que pesa? Que alivia a vida das pessoas ou que vive pesando a vida das pessoas? Pensa a respeito. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O generoso vai prosperar e o que leva alívio aqui, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você é uma pessoa generosa, você vai prosperar na tua vida. Se você dá alívio para as pessoas, você ajuda as pessoas. Você coloca o ombro debaixo da cruz e fala, eu vou te ajudar a carregar, é uma coisa. Você está dando alívio, então você vai receber alívio. Se você é uma pessoa que pesa ainda mais. A pessoa já tem alguém que já está com muitos problemas, você vai lá e descarrega mais uma caçamba. Você só pesa. Pesa financeiramente, pesa na vida, pesa com palavras agressivas, com reclamações, com lamúrias. Então, o que é que você pensa que vai receber? Mais peso. Mais peso. Se você tem sido um fardo na vida de alguém, ou na vida de pessoas, na vida da sua família, muda isso enquanto você tem oportunidade. Muda. Porque é a palavra de Deus. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas quem pesa a vida dos outros, vai receber muito mais peso na vida dele. Nós fomos chamados para ser bênção e não maldição. Para levar paz e não para tirar a paz. Para levar alegria e não tristeza. E você tem que pensar sobre isso. Você quando chega, a paz chega junto ou é a tribulação? A alegria chega junto ou é a tristeza? Você vive de mau humor? De carranca? De cara fechada? Com raiva do mundo? Você está mal com você e descarrega isso sobre todo mundo? Acorda. Porque isso vai piorar. E Deus não deixa as coisas assim. Deus não deixa. Se você levar alívio, se você dá alívio, você recebe alívio. Mas se você é uma pessoa que pesa, você vai receber mais peso sobre você. Se você é generoso, você vai prosperar. Mas se você é um egoísta, pelo contrário, você vai perder cada vez mais. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender a viver. Viver não é fácil. É bem desafiador. Mas nós podemos dar condições para que as bênçãos sejam derramadas sobre nós. Ou continuar dando lugar ao mal, a atitudes erradas, a desequilíbrios vários. E a vida caminhando cada vez mais para um poço, para um fundo de poço sem fim. Em nome de Jesus, se Deus está aí falando com você, decida mudar, se equilibra. Desenvolva, busca, ora a Deus, Senhor, eu quero um espírito generoso. Eu quero, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou aliviar a vida das pessoas. Eu não vou pesar. Porque isso volta. O que a gente planta, a gente colhe. E o que você tem plantado é o que você tem colhido. Decida dar alívio às pessoas, para que você receba alívio em todas as áreas da tua vida. Em todas. Alivia a vida do outro. E você vai ter alívio em todas as áreas. Pode ter certeza disso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV, perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu volto já para orarmos. Dona Márcia, como é que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como é que estava a vida da senhora e como é que foi de lá para cá até agora? Bom, eu era da igreja católica, né? Então, eu ia na igreja por ir, porque não sentia nada. Aí, fui convidada por uma amiga para vir aqui. Há 12 anos já estou aqui. Minha vida tem mudado. A dos meus filhos, tá? Do meu genro, da minha filha. Cada dia para melhor. Mas, eu estava assim, eu tinha um projeto. Há 3, 4 anos, eu herdei um sítio do meu pai. E eu queria vender já há 3, 4 anos e nada. Bom, acho que todos os corretores de Mirasol e de Rio Preto estavam com ele na mão, tá? E não conseguia vender? Nada, nada. Nada, nada? Os corretores falavam assim, olha, não tem jeito, não tem jeito. Bom, ninguém tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. O valor é muito alto, o valor é alto. Bom, e eu falei assim, quer saber? Eu não tinha mais, né, para onde correr. Quando eu ouvi o pastor Luiz falar, 52 dias vai começar. Eu falei para a minha filha, é aí que eu vou pegar. Eu falei, eu vou fazer os 52 dias como se fossem os últimos da minha vida. Falei, Deus vai ter que fazer ou fazer. Então, eu falava, agora é o pastor Denir. Denir. E eu falei para ele, eu falei assim, pastor, Deus não vai poder não fazer, porque senão como que eu vou ficar, né? Meu marido falou assim, mais uma campanha, 12 anos você está fazendo campanha, né? Não acaba nunca. Eu falei assim, não, essa vai ser a campanha, Gilson, eu vou fazer para a venda do sítio. Como é que a senhora entrava nas outras? A senhora entrava, mas entrava de qualquer jeito. É, fazia de qualquer jeito, fazia... Aquela coisa, aquela coisa normal. Entrei na campanha, mas eu vou na igreja normal, eu vou dentro do processo normal, se der eu vou, se não der eu não vou, era assim? Era, era assim. Mas essa a senhora disse, eu vou entrar diferente. Agora é tudo ou tudo? É, aí meu filho, minha filha, meu genro e a namorada do meu filho falou assim, não, então nós vamos entrar com você, nós vamos fazer certinho, vamos começar firme. E começamos no 19º dia, um corretor me ligou, falou assim, Márcia, eu vendi o sítio. Eu estava até dormindo, era 8 horas da manhã, aí eu falei assim, ah... Ele falou assim, ó, depois você me liga, você vê com o teu irmão, né? Falei assim, bom, tá bom. Eu falei assim, acordei e falei assim, ah, mais um, né? Porque já tinha aparecido um monte, mas nada assim de concreto, né? Só corretor pega tudo mesmo, né? Tem que pegar. E aí era 5 horas, ele me ligou de novo, ele falou assim, Márcia, Vocês não estão querendo receber o dinheiro? Tá vendido. Liga pro seu irmão e vê, vem aqui não, porque já era 5 horas, mas vamos arrumar essa documentação pra vocês receberem, eu tô falando sério. Eu falei assim, não, mas eu não tô acreditando. Ele falou, não, mas eu tô falando sério. E foi mesmo. Naquele dia, até a outra sexta-feira, nós assinamos o contrato, tá? E... Dona Márcia, o... O pastor comentava, o senhor tentou fazer essas... Faz 4 anos, aproximadamente, que tenta fazer essa negociação. Nunca acontece nada. Nada, só propostas evasivas, nada de concreto, nada de... Este ano, nessa campanha, que a senhora entrou com proposta de definição, a proposta que a senhora teve foi três vezes mais, o dobro, três vezes mais do que se esperava que seria. Sim. Um chegava e falava assim, ah, esse sítio não vale tanto. O outro, ah, não vale isso que vocês querem. Não vale, não adianta que não vale. E não vale, não vale. Nós vendemos pelo preço que nós queríamos. Que eu queria, né? E isso muda tudo na vida de vocês agora? Vai, vai mudar, vai mudar. Ainda não deu tempo, mas já tô providenciando minha casa nova, né? A da minha filha, né? Meu filho também vai ganhar uma. Depois, ainda não deu tempo nem de gastar, né? Porque foi tão assim, é tanta documentação, né? Mas já, minha casa já tá lá guardada. Que eu fui lá, ela queria 70 mil a mais. Eu falei, não, eu pago tanto. Aí ela ligou, ela falou assim, não, não, não posso, não posso, não posso. No outro dia ela me ligou e falou, eu vou fazer por isso, Marcos. Casa dos sonhos? É, dos sonhos. E ainda vai ter o privilégio de dar uma casa pra cada filho? Pra cada filho e carros também, né? É novo, tem que mudar tudo, né? Vida nova, né? Vai sobrar bastante ainda. É bonito de se ver. Por que que não foi quatro anos atrás? Por que que não foi dois anos atrás? Por que que não foi o ano passado? Por que que nada se definiu nos anos anteriores? Por que ela agarrou esses 52 dias? Como é tudo ou tudo? Diz que a senhora não perdeu um dia, não perdeu um jejum. Diz que o jejum, a senhora fica sete horas na igreja. Sete horas. Sete horas orando, pedindo, não saio. Porque eu falo, se eu for pra rua, a gente, né? Acaba se aborrecendo. Então eu fico, eu e minha nora, nós ficamos lá dentro, sete horas. Fiquei a noite inteira aqui, aquele dia do feriado. Eu falei, eu vou fazer certinho. Se tivesse que ficar uma semana aqui, eu vou ficar. Mas com essa benção eu vou sair. Esses 52 dias mudou a vida de vocês? Mudou. E vai mudar muito mais. Ainda tem muito mais. Ela disse assim, ao pastor, eu quero pegar a conta da igreja, porque o meu dízimo não dá pra trazer na igreja. Eu vou depositar o meu dízimo na conta da igreja. Por quê? Porque Jesus, além de toda a obra na família, na sua casa, hoje a vida financeira de vocês está sendo transformada. Uma outra etapa na vida de vocês. Olha, eu não sei nem como que eu falo. Eu fiz aquela, aquela, uma vez teve um projeto de um milhão, não teve? Sim. Eu fiz. Primeiro milhão. É o primeiro milhão. Foi muito mais. Amém, pessoal? Abençoada, Ana Márcia. Muito. Feliz. Muito. Vale a pena. A senhora disse que aprendeu agora. Agora, eu, meu genio, minha família, nós falamos assim, agora nós sabemos por que o Tadeu vence tanto. Porque ele todo, nós entramos juntos, 12 anos. E eu falava assim, por que que o Tadeu, né, todo ano, todo ano, porque ele faz certinho, né? E nós, não, relaxado. Bom, o senhor nem me via aqui, né? Eu só ficava em Mirassol, só em Mirassol. Quando era de segunda pra vir aqui, não, não vamos na igreja. Começou, nós falamos, não, agora nós vamos, nem que for de ônibus. Se tiver gasolina, nós vamos de ônibus. E começamos, e agora vai ser assim pelo resto das nossas vidas. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida e peço que esta mensagem possa entrar no entendimento dessa pessoa e iluminar. E que a partir desse momento ela possa se ver e decidir, agir naquilo que é preciso, mudar em tudo que é preciso, se equilibrar, se disciplinar. Dar condições ao Senhor para abençoá-la, abençoando a vida de outros. Deus, sendo bênção, ó Deus, que essa pessoa decida que ela vai ser uma pessoa diferente daqui em diante. Que ela não vai mais ceder ao mesmo espírito. Arrogante, orgulhoso, desequilibrado, rebelde. Que a partir de hoje ela passe a agir com generosidade para que ela possa prosperar. Que ela passe a dar alívio às pessoas. Aliviar de todas as maneiras que ela puder. De todas as maneiras. Porque assim ela vai receber alívio para a vida dela. Ajuda ela a entender, meu pai. Que o entendimento dela seja aberto e que ela se posicione. Cobre ela com teu sangue. A família, o lar. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevidas, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu determino milagres e mudanças para a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias agora. Todos que oram comigo. Que sejam atingidos por milagres e vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que salvação, libertação, entendimento da tua palavra estejam chegando também. Eu abençoo a cada um. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que tenham mais do que o suficiente. Que tenham com fartura. Que sejam imensamente abençoadas, meu Pai. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Move pessoas a se tornarem semeadoras do programa. Porque essa atitude de fé leva a vencer. Abençoa cada um é o que eu peço. E agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0-11-3296-9449. Celso Garcia 7. 77 Nubrais é onde eu fico. E onde vou estar hoje às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Se levanta, coloca força, venha buscar a Deus. Priorize o Senhor. Busque-o enquanto você pode achá-lo. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Mude a sua vida.